Nitidamente desesperado, William Bonner admite ao vivo que Lula quebrou o Brasil. E o clima na TV Globo ficou ainda mais azedo graças a ela, Michele Bolsonaro. Eu digo isso porque a militante de esquerda Daniela Lima acaba de revelar uma pesquisa em que mostra que a ex-primeira-dama está mais forte do que nunca. Segundo ela, carregando o legado de Bolsonaro para 2026. Como você sabe, tudo que eu falo por aqui eu provo. Então, se liga nestes prints. A Jéssica me mandou estes resultados dela. Maravilhosos, 928 dólares nos últimos 7 dias. Eu quis falar do Igor, que já adquiriu seu tão sonhado iPad em pouco mais de 10 dias de trabalho. Eu mesmo passei a ganhar 5 vezes mais depois que comecei a aplicar este método que eu mesmo desenvolvi e eu vou te ensinar o passo a passo. Oi Felipe Lentes, estou gravando este vídeo aqui para agradecer pela qualidade do seu método e pelo suporte que eu estou tendo, né? Olha, eu sou meio desconfiado. E eu só me inscrevi porque foi você que me indicou mesmo. Eu estou seguindo certinho há 12 dias. E já estou fazendo 300, 330 reais por dia. Indiquei para todos os meus amigos. E eu já coloquei até a minha mulher para fazer também. Valeu demais e sucesso no canal. E sabe como que estes inscritos daqui do meu canal conseguiram estes ótimos resultados? Fazendo algo muito simples, que é dominar a ferramenta mais poderosa da internet chamada inteligência artificial. A mesma tecnologia que já está substituindo até 80% dos empregos. Então para você não ficar desempregado e aproveitar ao máximo o potencial dessa ferramenta para lucrar a partir de hoje, clique agora mesmo nesse link que está logo aqui embaixo na descrição desse vídeo ou no link que eu deixei no primeiro comentário fixado que você será levado imediatamente para uma página onde vão te dar todos os detalhes sobre a sua jornada, onde você vai começar a mudar a sua vida e a vida da sua família. Te espero lá. Clique agora mesmo no link que está logo aqui embaixo. O ex-presidente do Banco Central de Gestões Petistas e que agora fez a letra do amor, Arminio Fraga, chegou a afirmar o seguinte durante a campanha. Arminio Fraga, eu sou economista, eu vou votar no Lula no segundo turno. Esse é um voto de convicção. Mas hoje o mesmo Arminio Fraga pensa da seguinte forma. Mas eu votei e não me arrependo, mas agora eu estou com medo. Eu estou com medo. E sabe por qual motivo William Bonner te conta. As contas do governo central, que reúne o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central, fecharam fevereiro com um rombo de mais de 58 bilhões de reais. Foi o pior déficit para o mês de fevereiro, desde o começo da série histórica, há 28 anos. Nossa, mas que cara de tristeza, Bonner. Eu não imaginava que você estaria nessa situação em pouco mais de um ano apenas. Pois que a TV Globo fez o estrago que conseguiu fazer, mesmo que de maneira indireta, ajudando a eleger esse sujeito. Vejam só a cara de tristeza de um homem que é, mais uma vez, vou colocar aqui, obrigado a dizer o que mesmo o pior resultado das contas públicas para o mês de fevereiro dos últimos 28 anos. Fala pra gente, Bonner, só pra ficar claro mesmo. Foi o pior déficit para o mês de fevereiro, desde o começo da série histórica, há 28 anos. Ah, mas o importante é que o Brasil respira democracia, o amor prevaleceu. Enquanto isso, no governo do presidente Jair Bolsonaro, qual era o resultado, TV Globo? As contas da União, dos estados, municípios e das empresas estatais, fecharam abril com um saldo positivo de quase 39 bilhões de reais. Sem levar em conta o pagamento dos juros da dívida pública. É o melhor superávit primário para o mês, desde o começo da série histórica, em dezembro de 2001. De acordo com o Banco Central, apenas as estatais registraram resultado negativo. No acumulado do ano, o superávit é de 148 bilhões e meio de reais. E este desgoverno petista está chegando ao povo brasileiro, o mesmo que tem publicado vídeos como este nas redes. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Acordei para a vida, cara. Acordei para a vida. O erro é humano. Errar é humano. Permanecer no erro é burrice. Acordei para a vida. Não quero mais nem saber, nem eu, nem minha família. Não quero mais nem saber, cara. Aqui o 30 é o bicho da goiaba. Aqui o 30 é o terror. Rapaz, o arroz mais barato aqui, estou falando a verdade, 39 reais. Um pacote de sabão com 5 barras, 20 e poucos reais. Quase 30 reais. E o pacote de café aqui está 12,99. Onde eu fui comprar feijão? Feijão mais barato, 10,70. Aqui na minha cidade. Tu está doido, cara? Ficar apoiando um velho desse, mentindo? Parei, cara. Mentindo em redes sociais, dizendo aquela coisa. Está bom? Está não, cara. Não tem nada bom, não. Nós estamos é tudo lascado, tudo ferrado. E eu ajudei. Ferrar o Brasil que eu fiz o L, mas me arrependi de tempo. Graças a Deus, eu fiz o L. Eu ajudei a fundar o Brasil. Mas eu estou arrependido de ter feito o L. E graças a Deus, cara, que eu arrependi de tempo. Quero mais nem ver a cara desse homem cortando o bolso da família das pessoas que precisam. Estou falando eu não. Conheço uma dona Lela, é solteira, sozinha, uma véia, não conseguiu aposentar até hoje. Chorando na caixa econômica. Foi buscar o dinheiro, cadê? Para comprar comida. Cortando tudo. E o que falaram dos motoboys, que indignados com a regulamentação de transportes por aplicativo, se revoltaram. E nesses últimos dias, foram as ruas chamando Lula do seguinte. Lula, cadê? O seu lugar é na prisão. Lula, cadê? O seu lugar é na prisão. Lula, cadê? O seu lugar é na prisão. Se o Lula, cadê? O seu lugar é na prisão. Se o governo taxar, os motocra vai parar. 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 Daniela Lima também, só que em choro de desespero ao noticiar o seguinte. No partido Progressistas, do senador Ciro Nogueira, que é ali ex-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, o Progressistas colocou na rua uma pesquisa de intenção de voto que media não só a força de Michele, como comparava quem performa melhor, Michele Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas? Bom, ela. Michele Bolsonaro cresceu, eu apurei, 7 pontos percentuais na medição do Progressistas de janeiro até agora, onde a gente está no final de março. Aqui se atribui esse crescimento, em especial a exposição dela no ato ao lado de Bolsonaro e ao trabalho que ela tem feito de redes sociais bastante eloquente. Ela está recebendo muito dinheiro, muito investimento do PL, perdão, para poder colocar na rua o nome dela. E o próprio Valdemar, lá atrás, já havia dito que achava a Michele uma excelente candidata. Ela está indo melhor do que Tarcísio de Freitas numericamente nas pesquisas e encostada no atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso, claro, na pesquisa da oposição. Por que a gente está trazendo esse dado aqui? Numericamente importa dois anos e meio da eleição? Não. Mas o que isso nos mostra? Que a política já está vendo quem, de fato, puxa mais o legado de Jair Messias Bolsonaro. Que grande dia ao escutar na boca de Daniela Lima que Michele Bolsonaro carrega o que ela mesmo chama de legado de Bolsonaro. Olha só, eu não quero que você entre para a estatística e seja mais um desempregado deste país. Por isso, eu te separei uma oportunidade imperdível para você começar a mudar a sua realidade financeira a partir de hoje. Para isso, você vai fazer algo muito simples. Presta atenção. Você vai clicar agora nesse link que está logo aqui embaixo na descrição desse vídeo ou no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado logo aqui abaixo. E aí você vai ter acesso a uma aula 100% gratuita, sem compromisso nenhum. Onde eu vou te explicar o passo a passo que vai mudar a sua realidade financeira a partir de agora. Então não perca tempo. Clique agora no link que está logo aqui embaixo que eu te espero do outro lado.